Oi pessoal, boa tarde. Esse vídeo hoje eu não vou aparecer porque eu estou assim, a cara... Não é da derrota não, porque eu não sou derrotada, mas eu tô bagunçada, viu? Eu fui ao mercado hoje, hoje dia 31 de março de 2020. Estamos de quarentena em São Paulo. Fui fazer compra, mas não fiz a louca, tá gente? Porque os mercados aqui, graças a Deus, estão funcionando e estão abastecidos. Então eu comprei como se eu fosse fazer uma compra normal de mês. Só que comprei um pouquinho a mais, porque assim eu estou dividindo com a minha mãe. Então talvez vocês vejam algumas coisas a mais, é porque eu comprei em duplicidade. Então já vou mostrar aqui os de geladeira, porque aí já vai facilitando. Compramos quatro bandejas de Danone, tá? As crianças adoram comer após as refeições como sobremesa. Então a gente comprou quatro, tava menos de R$3,00, gente. E essa marca é bem legal. E compramos um kit desse aqui da Danete, todo mês a gente compra, ó. Ele é branco e preto e foi R$16,00 e pouco esse kit. Geralmente eu já cheguei a pagar R$10,00 nele, gente, em promoção. Mas hoje eu acho que tava o preço normal dele mesmo. Compramos duas qualies, né? A gente só usa dessa margarina qualie, dessa... dessa aqui, né? Na verdade eu gosto de comprar aquela grandona, de um quilo, mas não tinha. E aí eu peguei duas dessa aqui, de meio quilo. Comprei esses potinhos de vidro lá, né? Eu gosto muito desse supermercado, gente. Não sei se eu falei no início do vídeo. O supermercado que eu fui foi o Açaí, ou Açaí. Cada um fala de um jeito, né? É um supermercado atacadista. E eu gosto bastante de fazer compra lá. Todo mês eu faço lá. Salvo algumas coisas que eu compro em outros mercados. Mas o principal mesmo eu compro lá. E aí eu comprei esses potinhos de vidro, é da Nadir Figueiredo, pra colocar a papinha do Arthur, né? A gente tá iniciando a... é... faltou a palavra. A gente tá começando a dar papinha pra ele, tá? E aí, assim, eu não quero fazer pra congelar e tal, mas eu quero pelo menos ter três em mãos. Então, assim, tipo, garantir, fazer pra pelo menos ter três de reserva. E aí eu comprei esse aqui de vidro, foi três e pouco, quase quatro reais. Comprei também de extra, né? Esses dois copinhos de café. Eu achei muito bonitinho. E eu quero... eu comprei ele porque eu quero fazer um DIY nele. Eu quero mudar ele um pouquinho. Depois, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Então, coisa de geladeira tá aqui. Nesse mercado eu não compro mistura, tá? Geralmente a mistura eu compro no açougue. Mistura, pra quem não sabe, né? Porque nem todo mundo é de São Paulo. São carnes. E aí depois eu vou fazer a compra de carne pra... Não digo pro mês, mas pra 15 dias pelo menos aí pra gente ir consumindo. Então, qualquer coisa depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então aqui eu vou mostrar produto de limpeza. Eu acredito, gente, que o que fez encarecer mais a minha compra foram os produtos de limpeza. Porque eu realmente quis investir um pouquinho mais em produtos de limpeza. Porque tava um preço muito bom. E eu tenho usado bastante. Eu acho que... Se eu já limpava a minha casa, acho que agora eu tô limpando muito mais. Por conta de... De tentar manter tudo limpinho, né? Longe das bactérias. Eu comprei papel toalha. Do mais baratinho. Foi dois e pouquinho. Porque a gente tá usando muito ele com álcool, né? Pra limpar as coisas, né? Às vezes chega em casa, limpar carteira, celular, essas coisas. A gente tá usando o papel toalha. Então eu comprei esses dois bem baratinhos pra usar assim. Comprei papel higiênico. Esse aqui foi dois e pouco. Papel higiênico foi, se eu não me engano, 15 reais. Esse é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ele é folha dupla. Vale a pena. Ele é super barato. Comprei esses saquinhos aqui, que é de banheiro, sabe? Banheiro e pia. É... Muito legal. É 20,50. E é muito baratinho. Acho que é 5 reais um desse. Comprei também três desodorantes desse Nivea, né? Que a gente usa bastante esse roll-on. Aí já comprei três. Se faltar, a gente compra mais. Comprei um desse de koala. Porque eu tenho feito uma misturinha de álcool. E aquele uau ali de cloro. E aí eu tenho colocado um cheirinho assim. Deixa eu ver se... Foca. Pra poder deixar um cheirinho gostoso na casa. Eu comprei esse mês esse de talco. Aí comprei o refil do sabonete do Arthur. Que é essa hora do sono. Tava na hora de comprar já. Comprei três refis desse Protex. Que a gente tá usando pra lavar as mãos. Então foi oito e pouco. Quase nove reais cada um. Eu achei super carinho. Mas nessas horas, gente... Sei lá. Acho que tudo que a gente puder fazer pra melhorar a proteção da nossa família. É legal. Se você não tem condição de comprar esse. Compre o sabonete normal. Que faz o mesmo efeito. Mas eu preferi esse aqui porque é de bactericida, né? Então assim, ele meio que deixa mais 99,9% de chance das bactérias não chegarem. E aí pra tomar banho também comprei Protex, né? Comprei esse pacote grande que vem com oito. Foi 14 reais. E comprei esse menorzinho depois que vem com três. Que foi acho que cinco. Não sei, gente. Depois eu peguei só mais pra completar, sabe? Achei que não tinha necessidade de pegar dois grandes. Comprei um creme desse aqui da Novex. Babosão. Que usa eu e a Karina. Aí comprei dois detergentes. IP. Eu tava usando o de coco. Agora eu tô usando esse vermelhinho. Eu tô achando que ele rende mais. Tá? Não a marca, tá? Mas esse vermelhinho. E o IP também. Enfim. Eu tô gostando bastante dele. Aí eu comprei uma água sanitária dessa aqui. Foi bem barata. Foi R$1,50. E aí a minha mãe, ela compra de galão. De uma mulher que vende produtos de limpeza. Eu até prefiro, né, gente? Porque ajuda ela. Então eu comprei esse aqui pra poder ter o vidrinho. E aí minha mãe compra o galãozão. E aí eu vou só repondo. Comprei esse pinho só o tamanho família aqui. Tá, gente? Ó. Um litro e 75. Foi R$10. E também, né? Pra passar na banheira. De bateria e tudo. Comprei dois sabões em pó desse brilhante. Sabão em pó eu uso o Homo ou o brilhante. Eu peguei o que tava mais barato no momento. Foi esse aqui. Tava R$7 e pouco. Cada um peguei dois. Peguei esse Lisoform spray, gente. Eu era doida pra comprar isso aqui. Desde quando o Arthur nasceu. Que eu acho super legal. Ainda mais a gente que tem gatinhos. E era muito caro. Eu sempre achava por R$30, R$25. E lá tava R$16 e pouco. Então eu já aproveitei e peguei logo dois, né? Pra garantir, pra desinfetar as coisas. Desinfetar o carro. Acho bem interessante. Não só, né? Em tempos de coronavírus. Mas acho que pra vida. Esse Lisoform, ele é bem legal. Você ter. Comprei o sabão do Arthur, né? De lavar as roupinhas dele. Esse mês eu peguei o de coco. Nunca tinha usado o de coco. Sempre usava o amarelo e o rosinha. Então dessa vez eu peguei o de coco. Vindo aqui pra frente, eu peguei o Lisoform. Infelizmente só tinha nessa versão de 500ml. Foi cinco e pouco cada um. Eu não sei quanto custo grande. E não tinha opção, gente. Então eu peguei do pequeno mesmo. E já peguei três. E já vou deixar um, inclusive, lá na área de serviço. Pra gente pôr pra lavar roupa também. Peguei desse Uau Cloro, né? Vou dividir com a minha mãe. Porque ela gosta muito dele. Ele tava muito barato. Ele é um multiuso com cloro. Ele é maravilhoso. Eu tenho usado ele pra limpar a casa inteira. E ele não é forte. Então ajuda bastante. E foi R$4,99. Tava muito bom o preço. Eu adoro os produtos da Uau, gente. E aí também peguei dois kits desse aqui. Um pra mim, um pra minha mãe. Desse também do Uau. Que vem Uau Cloro. Que eu uso pra lavar o banheiro. Esse aqui maravilhoso. Maravilhoso. Aí tem o de cozinha. Que ele é super desengordurante. E tem o multiuso. E esse kit, geralmente, ele custa R$10. Mas hoje ele saiu por R$13 e pouco. O que eu achei dos produtos de limpeza, gente? Acho que no geral, tá? Uma coisa que me deixou muito triste. Não tinha álcool de nenhuma espécie. Isso tá me deixando muito preocupada. Porque o meu álcool em gel está acabando. Então eu já tô indo atrás pra ver onde eu consigo. Aqui próximo de casa. E não tinha álcool normal de nenhuma espécie. Então assim, eu fiquei muito chateada. Deu uma agonia na hora de ver a prateleira vazia. Mas amém. Produto de limpeza, eu achei que eles iam super valorizar os valores. E tipo, essa linha aqui. O Lisoform é que eu não sei quanto custo grande. Mas que nem esse aqui, eu achei super barato. Porque geralmente ele é muito caro, né? Eu já vi por R$30. Já tava assim, doida pra comprar um. Falei, não. Eu me nego dar R$30 num troço desse. E dei R$16. Então acho que já tá valendo mais a pena. Esse aqui tava de graça, gente. Por R$4,98. Nossa, dava pra levar uma caixa fechada. Que ainda valia a pena. Então eu não senti tanta diferença nos preços, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de alimento. Então eu vou guardar tudo isso aqui. E vou colocar os alimentos. Porque no final, gente, eu vou lavar tudo isso aqui com água e sabão. Antes de guardar. Então o trabalho hoje aqui vai ser triplificado. Mas não tem problema. Bora mostrar o que a gente comprou de comida. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a parte das comidas, né? Bom, assim. Aqui não tem nada de estoque. Falar, nossa, eu comprei pra estoque e tal. Essa aqui é a compra normal nossa do mês mesmo. Algumas coisas a gente sempre compra mais mesmo. E acaba passando pro mês seguinte. Algumas menos. A gente acaba comprando mais aí no decorrer do mês. Os mercados aqui perto de casa estão todos normais. Abastecidos. Então assim. Tem coisas que vocês vão ver que tem menos. Tipo que nem o bolo. O bolo eu já tinha já, né? Da compra anterior. Arroz. Se não der, a gente compra mais. E é isso. Então agora eu vou mostrar pra vocês. E aí no final eu vou falar os preços, tá? Então compramos quatro creme de leite. Creme de leite é uma coisa que a gente usa muito aqui em casa. E esse era o mais barato. Geralmente eu compro o mais barato. Esse tava a R$1,60 e pouco. Comprei leite de coco. Nossa, quase que eu não consigo falar o nome. Leite de coco. Ele também era o mais baratinho. Eu gosto por fazer arroz doce. Comprei aqui coco ralado. Sazon. Esse alho puro aqui que eu gosto muito. Que ele é bem molhadinho. Eu gosto de comprar lá. Eu só acho dele lá, gente. Muito bom. Leite condensado. Peguei três assim de caixinha, né? Mais pra fazer sobremesa. Latinha de milho. Peguei quatro. Peguei três vidrinhos desse de azeitona. Porque tava muito barato. Tava R$2,99, gente. Achei muito barato. Então já peguei três. Porque a gente usa muito aqui em casa nas receitas. Peguei um bolo de chocolate, né? Porque a Karina tava querendo especificamente de chocolate. E eu não tinha mais. Aí peguei esse sacão de toddy, gente. Tava R$8,00 e pouco. Achei muito legal o preço dele. E vem R$1,02, tá vendo? Não focou. Mas é isso aí. Confia em mim. Que é R$1,02. Aí peguei esse achocolatado normal. Que geralmente eu uso pra fazer cobertura. E esse foi bem baratinho, gente. Foi R$3,00 e pouco. Então compensa mais do que eu usar o toddy pra fazer cobertura de bolo. Peguei molho de tomate. Desses assim, de saquinho. Pra macarrão. Vocês estão ouvindo os gritinhos? O Arthur tá lá com a Karina brincando. Aí peguei bisnaguinha, né? Pra as crianças tomarem café de manhã. O Caio não é muito chegado. Mas a Karina só come bisnaguinha. Então ela come uma dessa por dia no café da manhã. Então vai render bem. Peguei mandioquinha lá. Porque tava um preço excelente. Mas geralmente frutas, verduras, legumes eu compro na feira todo domingo. Então eu só aproveitei a mandioquinha porque tava um bom preço. Peguei macarrão instantâneo. De galinha caipira e de carne. Açúcar demerara. Eu uso desse aqui, caravelas. É maravilhoso. E ele é super barato. Eu peguei três dele. Peguei dois normais. Esse aqui pra fazer receitas, né? Que eu acho que é melhor do que usar o demerara em algumas receitas. Peguei um Doritos. Pras crianças de zero... De zero não, porque o Arthur não come. De nove a quarenta e dois anos, né? Aí peguei aqui macarrão. Peguei seis pacotes de macarrão. Batata palha. Pra gente fazer aí uma noite de cachorro quente. Pra aproveitar, né? Peguei farofa. As crianças adoram essa farofinha temperada. Já peguei um pacotão grandão. Duas latinhas dessa de óleo. Do Lisa. Também óleo também não... Eu uso qualquer marca que tiver mais em conta. Peguei... Ah, esqueci de comprar banho. Agora que eu lembrei. Mas aí eu vou comprar no outro mercado. Peguei três quilos de feijão. Feijão tava caro, gente. Tava oito e pouco. Muito caro. Peguei esse que caldo. Geralmente eu gosto de usar o Pantera, mas não tinha, tá? Peguei quatro cafés, né? Eu gosto muito desse Melitavaco. Aí eu já peguei quatro. Porque a gente tá tomando café da manhã aqui na minha mãe. Então eu já vou deixar três aqui. Vou levar um pra casa. Peguei um pacote de arroz, né? Eu creio que não vai dar pro mês. Mas aí depois eu reponho. Aí peguei dois pacotinhos de torrada. Né? Eu gosto muito dessa Adria. Porque ela não vem toda quebrada. Isso é muito importante. Peguei suco tangue. Duas caixinhas. Uma uva, uma laranja. Um saco de cebola. Eu adoro esses sacos de cebola lá do assai, gente. É muito baratinho. É cinco e pouco. E vem muita cebola. Compensa. Peguei bolacha recheada pras crianças. Então aqui tem um de chocolate e de morango. E peguei essa aqui que a Karina queria experimentar. Peguei bolacha de água e sal. Dessa da Adria também. Que é maravilhosa. Que ela é folheada de manteiga. É muito boa. Eu super recomendo pra vocês. Aí refrigerante. Pegamos. A gente toma mais um fim de semana. Aí eu peguei coca. Peguei essa de dois litros e meio. Peguei três. E peguei essa suquita de uva que eu adoro. E foi isso. A nossa compra do mês. Interrompidas por um telefone. E agora temos o vizinho fazendo obra. Mas eu vou continuar porque o show tem que continuar, né? Então essa foi a compra do mês, tá gente? Então assim, geralmente é a nossa compra do mês. Quando a gente faz uma compra um pouquinho mais gordinha. Eu acabei comprando uma compra gordinha esse mês. Porque o mês passado, por conta da cirurgia. Eu acabei não fazendo compra do mês. Eu fui comprando só o que foi precisando. O que foi acabando. Aqui tem coisas que talvez não dê, né? Pro mês inteiro. Ou talvez acabe passando um pouquinho pro próximo mês. Tipo café. A gente não consome tudo isso. Mas aí eu vou dividir com a minha mãe, entendeu? Agora o arroz. O arroz provavelmente não vai dar. Então aí a gente vai ter que comprar mais. Mas não tem problema. O que foi precisando a gente vai comprando. Tá? Então só pra vocês terem uma noção. Pra quem tá chegando, né? Agora. Nós moramos em São Paulo, capital. Eu vou mostrar pra vocês então o valor da nota que deu essa compra. Juntando todas as partes. Todos os produtos de limpeza. As coisas de geladeira. E essa parte da compra. Lembrando que ainda falta comprar uma caixa de leite. Que como eu ainda tenho leite. Eu deixei pra comprar um pouquinho mais por frente. E falta comprar ainda as carnes da semana, do mês. Enfim. Então aqui não está contabilizando nem leite. E nem carne. Tá bom? Então foi isso que a gente gastou esse mês. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Ó. Total da compra. 627,24. Tivemos um desconto, né? Por pegar algumas coisas em quantidade. E deu 614,21. Ficou um pouquinho, né? Assim, carinho, né? Não foi uma compra baratinha. Né? Mediante. Né? Enfim. Tudo que vem acontecendo, né? Tudo que a gente tem que estar se precavendo agora. De reserva de dinheiro, né? Porque a gente não sabe como vai ficar a situação daqui pra frente. Mas, eu dou glória a Deus, né? Por Deus dar a oportunidade da gente colocar o alimento na nossa mesa. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é pra honra e pra glória do nome do Senhor. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração que, assim, a gente passe por tudo isso. Cada dia melhor. Que a gente fique melhor. Se você não tem condição, amiga, aí do outro lado, de ir no mercado fazer uma compra. Vai comprando devagarzinho. O mercado não vai fechar. Fique em paz. Deus vai suprir a necessidade de todo mundo. Assim como supriu a mim. Eu fiquei muito nervosa. Achei que eu não ia conseguir fazer minha compra do mês. Não ia dar tempo. O mercado ia fechar. Eu tinha que esperar uma data certa. E, graças a Deus, Deus proveu o alimento da minha casa. Então, que seja sempre feita tudo pra honra e glória do nome dele. Então, não se desespere. Isso vai passar. Vai dar tudo certo. Isso aqui não é um estoque de quarentena, tá? Isso é uma compra do mês um pouquinho maior. Porque, também, o mês passado eu não fiz a compra. Mas, vai dar tudo certo. Tá bom? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Agora, o que que eu vou fazer, gente? A parte mais chata, mas, porém, necessária. Eu vou lavar tudo isso aqui com água e sabão. E vou pedir pra Karina me ajudar a secar pra gente guardar no armário, né? Vou higienizar tudo isso aqui. Porque segurança agora é o mínimo que a gente tem que ter, tá bom? Fiquem com Deus. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal. Acompanha lá no Instagram, porque eu sempre posto todas as novidades pra vocês lá, bem antecipado, tá bom? Não esquece o like do amor, que é muito, muito importante pro crescimento do canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!